A vida é assim, o dia se perde, o outro se ganha, mas não dá pra desistir, você tem que ser mais você, você tem que fazer, você tem que fazer acontecer. Você vai ver, vou 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 fazer acontecer. Quer saber, não dá mais, eu preciso é de paz, não consigo nem mais respirar. Essa droga de ciúme nos acaba, nos desune, eu te avisei que era pra controlar. Quer saber, não dá mais, eu preciso é de paz, não consigo nem mais respirar. Essa droga de ciúme nos acaba, nos desune, eu te avisei que era pra controlar. Mas não, você continuou, aquilo sufocou, agora não, agora não. Cansei nessa desconfiança, todo dia uma cobrança, agora chega, eu não vou notar. Você vai ver, vou fazer acontecer. Espera só pra ver. Você vai ver, vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Você vai ver, vou fazer acontecer. Espera só pra ver. O que eu sou capaz. Você vai ver, vou fazer acontecer. Vamos junto. Quer saber, não dá mais, eu preciso é de paz, não consigo nem mais respirar. Essa droga de ciúme nos acaba, nos desune, eu te avisei que era pra controlar. Quer saber, não dá mais, eu preciso é de paz, não consigo nem mais respirar. Essa droga de ciúme nos acaba, nos desune, eu te avisei que era pra controlar. Mas não, você continuou, aquilo sufocou, agora não. Não te quero mais. Cansei dessa desconfiança, todo dia uma cobrança, agora chega. Deu! Você vai ver, vou fazer acontecer. Espera só pra ver o que eu sou capaz. Você vai ver, vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Você vai ver, vou fazer acontecer. Espera só pra ver o que eu sou capaz. E você vai ver, vou fazer acontecer. Vamos lá. Vou fazer acontecer. Oh, 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 oh. Grupo Sué